Não tem mais ligação nenhuma com a realidade, Asparada. É, uma das grandes... Não tem ligação com a realidade mais porque o bolsonarismo, cara, ele é baseado em crença e não em fatos. Todos os dias você tem fatos para acreditar que esse presidente ele traiu tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha. Todos os dias você é bombardeado com esses fatos. Mas gostar do Bolsonaro não está mais baseado em fatos, está baseado em uma crença. E quando você baseia isso numa crença e você chega com fatos para alguém que é bolsonarista e tudo mais, ele entra em dissonância cognitiva. Porque ele vai tentar fazer o possível para proteger aquela crença, para proteger aquele grupo, aquele círculo de amigos que ele tem agora, aquilo que ele brigou durante a eleição, entendeu? Então, quando você baseia algo em uma crença e você tenta combater isso com fatos, é absolutamente impossível. Porque a pessoa entra em dissonância cognitiva, ou seja, a realidade entra em confronto com aquilo que ela acredita. Então, ela cria construtos mentais para justificar ainda aquilo. Então, o que nós estamos vendo hoje, cara? Nós estamos vendo hoje o pessoal do Bolsonaro votando junto com o PT pela improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Você viu o Bolsonaro há pouco tempo ler uma notícia dizendo que Covid dá AIDS. Que é Covid, não, perdão. A vacinação da AIDS, né? Ah, o que é que ele pega? Tem AIDS, ok? Um absurdo, cara. De um site absurdo, que é a Before It News. Que é um site... Eu só li a notícia. Ou seja, ele não é responsável por nada, cara. Ele não é responsável por nada. Ele é o presidente do Brasil, né, caralho? Uma das coisas é o seguinte, cara. Depois a gente entra no papo aí com o monarque. A liberdade, para mim, ela não é um valor absoluto. Ela sempre foi um valor relativo. Sempre. Nós temos que lutar pela liberdade, mas é sempre um valor relativo. Porque aquela frase diz o seguinte. A sua liberdade termina quando começa do próximo. Se eu chegasse aqui e falasse para o seu cigarro de palha, cara, isso está me incomodando de um ponto que eu vou embora daqui. Você apagaria, certo? Apagaria. Porque a gente entra num consenso. Certo? Está entrando num ponto, cara. Você estaria me desrespeitando se eu fumasse isso. E eu, sabe, você apaga. Se eu estivesse fazendo alguma coisa aqui, por exemplo, que incomodasse o lugar de vocês, ou incomodasse os teus funcionários aqui, que hoje os garotos cresceram. Quando eu cheguei, era o monarque me atendendo de chinelo em casa e tal. Fico contente de ter participado disso, do crescimento de vocês. Mas se eu desrespeitasse um funcionário de vocês, como seria? A gente não ia gostar, né? Você não ia gostar e você ia falar assim, olha, cara, a sua liberdade acabou aqui, porque começa a liberdade de um funcionário meu. Então, cara, todos nós somos racionais de entender isso. Como um presidente pode ser iniputável por aquilo que ele fala, você está entendendo? Nada é culpa do cara. Nada mais é culpa dele. Se você conversar hoje com um bolsonarista, não, mas tem que ver que o PT é pior. Não, mas ele não é culpa disso. Pô, se... Ele é o cara que recomenda os conselheiros para o Copom, por exemplo. Esses caras, não é responsabilidade dele? Ele que é o responsável por mandar as reformas. As reformas são patéticas. Patéticas. Ele não é responsável por nada? Ele não é responsável por falar uma asneira e a bolsa, no dia seguinte, perder 200 bilhões em valor de mercado? Então, ele é responsável pelo quê? Nós somos racionais em compreender, cara, que uma pessoa a qual foi dada tanto poder, também foi dada também grandes responsabilidades. É do Homem-Aranha, cara. Não é muito longe disso. Uma criança de 7 anos que assistiu o Homem-Aranha sabe. Então, nós temos que ter responsabilidade pelas coisas, você está entendendo? Por todas as coisas, cara.